Não é que a amônia é ruim em água alcalina e é boa em água ácida. A amônia tóxica é ruim de qualquer maneira para os peixes. A amônia, NH3, é a amônia tóxica, que é o amoníaco. E por que ela só é tóxica em alcalino e não em ácido? É porque em ácido ela não existe. Simplesmente isso. A amônia, NH3, ela existe em ambientes aquáticos acima do pH 7. 7,01 para cima. Enquanto mais para cima, mais ela existe. Como assim mais ela existe? Vou explicar melhor. Enfim, no pH 6.6, notem, não tem. Não tem nível tóxico. Não tem. Ela pode estar lá em 6,50. Não é tóxico. Por quê? Porque não converteu para NH3. Não converteu para a forma tóxica, que é o amoníaco mesmo. Não converteu. Já a partir do 6.6, quando está em temperatura mais alta um pouco, 28 graus, 25 graus, começa a ser amarelo, que é, atenção, alerta, né? Mas ainda não é tóxico. Passa a ser tóxico mesmo a partir do pH, voilà, 7.2. Aqui já tem uma escala de toxicidade. E notem que quanto mais o pH avança, maior a toxicidade com a menor taxa de medição da amônia. Percebem? Ao ponto de que no 8.7, a mínima detecção dessa amônia aqui já é tóxica. Já é tóxica. Então, é por isso, pessoal. Porque ela converte de uma forma que não é tóxica, que é o NH4, converte para o NH3, conforme a tabelinha indica aqui. Às vezes a gente não tem atenção, só quer saber logo, tá bom, não tá bom, bate aqui, meu Deus, tá ruim, tá bom. Tem de vir para esse lado aqui, realmente fazer uma interpretação adequada, né? E é por isso, não é a mesma substância, exatamente. É que ela faz essa conversão conforme o pH sobe ou o pH desce. É o mesmo que dizer que num pH ácido, a partir de 6.6 para baixo, não há que se preocupar tanto assim com a amônia. Em contrapartida, quanto mais ácido o pH, mais difícil é para vocês manterem as bactérias nitrificantes. Elas não suportam o pH tão ácido. Por isso que a maioria dos aquaristas preferem manter o pH ali no 6.8, que aí eles conseguem, às vezes, aclimatar um peixinho que é um pouco alcalino. Ou eles conseguem também aclimatar um peixe que é mais ácido, vocês entendem? E aí as bactérias nitrificantes conseguem ser cultivadas dentro do aquário. Ao mesmo tempo, 6.8 ainda não é qualquer taxa de amônia que vai fazer mal para os peixes. Então fica uma coisa meio a meio. Então o pH ácido não vai ser maléfica para os peixes. Mas eu vou deixá-lo aumentar? Não, porque é sinal de que vai aumentar outras coisas também. Nitrito, nitrato. Aí é sinal de alerta para mim. Mas não desespero, porque os peixes não vão morrer amanhã se ela aumentar um pouco hoje. Aí eu posso fazer uma TPA um pouquinho hoje, uma TPA um pouquinho daqui uns 3, 4 dias. Para não prejudicar também a colônia de bactérias. É importante saber esses parâmetros e quão bem ou mal eles podem fazer. Para saber se a gente age esperada ou calma o coração e vamos devagar, vamos sereno. Aquarismo sereno, né? É importante dominar esses parâmetros básicos do aquário aí. E isso é o que eu queria falar sobre a amônia para vocês.